Pessoal, chegou o momento do nosso quadro. Qual seria ele? Vocês perguntam e a Aniele responde. E como você faz para participar deste quadro? É super simples, rápido, não tem nenhum tipo de burocracia. Qual a forma que você vai fazer? Colocando a sua pergunta, colocando a sua dúvida aqui embaixo, nos comentários dos vídeos, porque assim eu seleciono algumas perguntas e trago as respostas em um próximo vídeo, tá certo? Então, já sabe, né? Coloca aí agora mesmo qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, para que eu possa estar lendo a sua pergunta e trazendo a resposta em um próximo vídeo. Antes da gente começar, eu só quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Basta você clicar aqui embaixo no botão em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhum conteúdo. E também quero convidar todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar o nosso quadro de hoje de perguntas e respostas. Vamos saber quem nos trouxe a primeira pergunta. Quem nos trouxe foi a Virgilina Camponese. Vamos lá, estou fazendo portabilidade, demora também por conta da maciça? Olha só, quando está fazendo qualquer tipo de operação, seja contrato novo, refinanciamento, portabilidade, durante o período da maciça nós não temos aprovação. Porém, após o término da maciça, começam as aprovações normalmente. Mas, lembrando que portabilidade demora um pouco mais para aprovar, é um tipo de operação mais demorada. Então, talvez não seja por conta da maciça, mas sim por conta da própria operação que demora realmente uns dias a mais para conseguir finalizar o contrato e ser pago ao cliente, tá certo? Próxima pergunta quem nos trouxe foi a Elita Melo. E quem fez e não recebeu ainda, também desconta? Bom, está perguntando aqui sobre o cartão benefício. Então, por exemplo, fez o cartão benefício, não recebeu o plástico, sabe? O próprio cartão mesmo, não recebeu. Vai descontar? Sim, vai descontar. Por quê? Se você fez o saque do 70%, você pegou aquele valor na conta, tá? O valor do desconto vai ocorrer normalmente, independente se o cartão, o próprio plástico, chegou ou não na sua residência. Pois, você fez sim o saque do 70%. Então, fazendo o saque, já é uma operação finalizada, já começa os descontos, tá certo? Próxima pergunta quem nos trouxe foi o Francisco Carlos. Seu Francisco nos perguntou assim, meu salário é 2.240 e no extrato veio 1.305. Tá errado? Bom, fica uma pergunta um pouco vaga aqui para a gente dar uma certeza, tá, seu Francisco? Mas, se o salário do senhor é 2.240 e no extrato está constando 1.305, aparentemente tem coisa errada sim. O senhor precisa entrar em contato com o INSS, tá, para questionar referente a este valor que está constando no seu extrato. Pode ser um erro, tá, somente de informação no extrato, que depois o próprio Dataprev vai fazer atualização. Então, o senhor precisa entrar em contato com o INSS para fazer essa verificação e saber exatamente o que está acontecendo, tá bom? Próxima pergunta quem nos trouxe foi a Margarida Ferreira dos Santos. Ela colocou assim, cancelaram o cartão do BMG. Como faço outro? Bom, você precisa primeiramente confirmar se cancelou no INSS, se tirou a averbação do INSS. Se realmente estiver disponível a margem para você, você pode solicitar novamente ou pelo Banco BMG, mas vai depender se o Banco BMG vai aceitar, ou por qualquer outro banco que faça o cartão benefício, tá certo? Mas, primeiramente, você precisa verificar se desaverbou no INSS, se a sua margem está como disponível para fazer uma nova contratação, tá bom? Pessoal, gostaram das perguntas e respostas do dia de hoje? Então, já coloca a sua pergunta, já coloca a sua dúvida aí, porque a sua pergunta pode ser selecionada e eu trazer a resposta em um próximo vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!